Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Iceberg de Portugal explicado É lá do canal do Tiaguitos, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as minhas reações Não lembro se foi um membro que me invitou pra ver esse vídeo, mas não é a primeira vez que eu vejo esse pedido aqui sobre Iceberg de Portugal, até desse canal mesmo Eu acho que o Tiaguitos ele fazia reação também, mas aí ele passou a fazer esse tipo de conteúdo, eu acho legal isso Então só bora acompanhar aqui naquele vídeo de cima pra poder entender essa parada de Iceberg de Portugal, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui, ó, pegue, beijo à vontade, continue dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Portugal é um dos países com mais história na Europa inteira e até do mundo inteiro Mas, hoje em dia, o que é que há sobre Portugal? Então, neste vídeo de Iceberg, o que eu vou fazer é falar de alguns memes, factos ou coisas sobre Portugal E depois vou cada vez aprofundando mais até teorias de conspirações e coisas mais assustadoras Portanto, sejam bem-vindos ao Iceberg de Portugal Não se esqueçam de deixar o like para mais vídeos destes e inscrevam-se no canal Se vocês querem mais vídeos de Iceberg é só deixarem o like e apoiar e vamos para o vídeo Beleza, bora para o vídeo Camada 1 Camada 1 Ouro do Brasil Vamos começar com uma coisa que toda a gente conhece, o ouro do Brasil É um meme que toda a gente faz sobre Portugal Aliás, toda a gente do Brasil faz essas piadas sobre Portugal E é uma das coisas mais famosas todas, vamos ser honestos Isso foi uma coisa muito importante que Portugal fez Que foi descobrir o Brasil E com isso, também, Portugal retirou os recursos Assim como o ouro E é uma coisa que as pessoas do Brasil estão sempre a falar sobre isso Muita gente de Portugal, toda a gente de Portugal sabe E pessoas no mundo inteiro também sabem um pouco essa história Começámos logo assim, nesta camada Uma coisa que toda a gente sabe, que é o ouro do Brasil Eu destinei alguns factos interessantes, alguns memes E se vocês também tiverem ao longo do vídeo algum facto interessante que eu não falei Depois, deixem nos comentários também Beleza Feromonas Hã? Uma coisa que toda a gente que assiste de YouTube conhece e reconhece É o Feromonas Era o YouTuber que toda a gente assistia antigamente No Minecraft, na época de Minecraft Quando toda a gente em Portugal estava a descobrir o YouTube Toda a gente conhecia o Feromonas Então eu decidi adicionar o Iceberg Porque faz parte da história da internet de Portugal É uma coisa muito importante Vocês, se calhar, já assistiram muitos vídeos de Minecraft em criança E vocês todos, todos, todos conhecem o Feromonas Claro que também existem mais YouTubers que muita gente conhece Eu não conheço Há muitos YouTubers, mas são YouTubers mais recentes Uma nova geração Que toda a gente reconhece Que também fazem parte da história do YouTube Mas eu decidi não adicionar mais YouTubers Porque depois o Iceberg fica enorme com coisas que não são assim tão importantes de estar a falar Mas o Feromonas também teve aquela polémica Que foi o Feromonas e o Late Dagros Foi uma das primeiras coisas que aconteceu Que um YouTuber virou um nome Virou mesmo famoso Toda a gente estava a falar sobre ele Até pessoas que não assistiam o YouTube estavam a falar sobre ele Foi o primeiro caso de um YouTuber que conseguiu atingir o mainstream com o Late Dagros E eu lembro-me do Feromonas receber muito weight e muitas piadas nessa altura Mas agora o Feromonas já não está a fazer vídeos para o YouTube E apenas está a fazer lives no seu tempo livre Mas é impossível negar que o Feromonas foi mesmo muito, muito importante para a cultura de internet em Portugal Em Portugal Que realmente nunca ouviu falar desse cara Maddie McCain Toda a gente o mundo conhece e foi um caso que aconteceu em Portugal Eu acho que vocês já estão fartos de ouvir falar sobre a Maddie McCain E eu até no passado já investiguei imenso o caso da Maddie McCain Mas eu vou resumir muito rápido Maddie McCain foi um caso de uma criança desaparecida em Portugal No sul de Portugal, no Algarve Onde os pais foram ao restaurante E quando voltaram para casa ou para o hotel Maddie McCain tinha desaparecido Foi um caso que foi uma história mundial Foi completamente viral em todo o lado do mundo Porque os pais da Maddie McCain eram pessoas também Com muito poder e muito dinheiro Então viram um caso muito popular Muita gente ainda está a pesquisar e a tentar criar teorias da conspiração Já se passaram mais de 10 anos do caso da Maddie McCain E as pessoas ainda falam todos os dias sobre este caso Ainda há notícias Ainda há muita gente na área do jornalismo a falar sobre isso E é algo que causa um imenso impacto Portugal é um dos países que tem mesmo muitos, muitos, muitos turistas Mas hoje em dia ainda não sabemos o que é que aconteceu com o Maddie McCain Ninguém sabe a verdade Acho que é mesmo algo que nós nunca vamos saber Cara, esse vídeo aqui dele tem quanto tempo? Deixa eu ver Eu vi esse vídeo aqui do Thiaguitos Bom, já tem 11 meses mais ou menos Ele falou que já tem 10 anos, né? Que não foi falado mais nada dela Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui Bom, parece, pelo que eu estou vendo aqui Ainda não tem nada pelo visto, né? Ela nasceu em 2003 Cara, então ela deveria estar o que hoje? Ela já tem 10 anos? Então, 20 anos, né? Ela deveria ter 20 anos Ela nasceu em 2003 Então, 20 anos de idade Caraca, mano Ela desapareceu Ela deve estar uma mulher já, né? Deve ser assustador, cara Eu não imagino como é que esses pais devem estar agora Pelo menos aqui eu não identifiquei que foi resolvido isso aqui Eu também estou fazendo uma pesquisa bem rasa Mas é assim, tomara que tenham conseguido já Mas, pelo visto, não Sarcásio e bots E bots Isto também é uma coisa que toda a gente conhece em Portugal É um meme É completamente viral Mas Sarcásio e os bots Foi uma polémica que aconteceu com o youtuber chamado Sarcásio Onde ele publicou um vídeo Acho que foi com o G Balvin Ele publicou um vídeo com o G Balvin E o vídeo estava a ter 80, 90, 100 mil visualizações E depois de um momento para o outro passou de 100 mil visualizações Para mais de um milhão de visualizações E toda a gente reparou nisso Ele recebeu imensas visualizações do nada E começaram a atacar o Cásio Muita gente fez memes sobre isso Inclusive eu Muita gente falou sobre isso Muita gente falou mal do Cásio E foi uma coisa que destruiu a reputação dele Foi na época basicamente da casa dos youtubers Que eu já vou falar mais daqui a bocado Mas foi uma coisa que arruinou completamente a reputação dele Caraca, mano Agora a maior parte das pessoas Se vocês falarem sobre o Sarcásio Em vez de ser sobre o youtuber da casa dos youtubers Ou o youtuber Minecraft Vão pensar sempre no Cásio e os bots Eu hoje em dia ainda não sei se foi ele Que pôs visualizações falsas no seu canal Ou foi alguém a fazer isso Mas foi uma coisa que mudou completamente a história da vida dele E mudou completamente o YouTube Toda a gente do YouTube estava contra ele E até o Cásio fez um vídeo a chorar A implorar para as pessoas não mandarem hate A dizer que ele não fez nada de mal Ele também teve uma reação um pouco precipitada Mas é compreensível Porque toda a gente estava a lhe atacar Em qualquer lado Em todas as redes sociais Mas isso também já aconteceu há muitos anos As pessoas também já não falam muito disso Porque também o Cásio já não está muito ativo no YouTube É Já passou o hype, por assim dizer Porque quando uma parada que acontece de errado Esse negócio ele toma um hype absurdo A pessoa faz uma merda Aí fica tipo semanas ou meses Aí daqui a pouco passa Mas o brabo é que dependendo da situação A pessoa ficaria com aquilo ainda nela Dependendo tem que procurar até ajuda psicológica Porque o bagulho às vezes é pesado Tá ligado? Casa dos YouTubers Agora a casa dos YouTubers Foi uma casa onde vários YouTubers O Windows, o Ant, o Pi, o Gado Galáctico, o Nuno Mora Foram todos para uma casa fazer conteúdo E viver lá juntos durante Acho que foi um ano Depois mais tarde também apareceu uma la cueca E também estava lá a viver o Dark Frame E eles todos juntos estavam a fazer conteúdo E estavam a fazer trollagens Foi a época em Portugal onde mais havia público E foi uma época onde apareceu Muita, muita gente do Brasil A assistir conteúdo português Foi uma época louca Todos os YouTubers que faziam videos Na casa dos YouTubers Recebiam centenas de milhares de visualizações Às vezes até chegavam às milhões de visualizações E foi uma coisa ridícula Foi a maior colaboração de YouTube português E quebrou completamente a internet naquela altura Naquela altura Eles dominavam YouTube Eu acho que foi por volta de 2017 Que eles juntaram-se na casa Aquilo claramente era uma casa Que eles alugaram Mas foi uma ideia genial Onde tantos YouTubers visitavam essa casa Foi mesmo Tanta gente estava a falar sobre isso Eles eram notícias em Portugal E toda a gente daquele grupo Cresceu Caraca Mas imenso Depois também no fim Depois começou a haver muito drama Muito conflito E vários YouTubers que viviam juntos Já não estavam a colaborar Mas apesar desse drama E dessa confusão É impossível negar Que isso foi a época do ouro no YouTube português Foi a época onde teve mais popular Foi essa a época E acho que ninguém consegue negar isso Realmente, realmente Só da época dessa Velocidade Furiosa Velocidade Furiosa Ok, isto é apenas agora Uma mini curiosidade Mas neste momento Estão a gravar o novo Velocidade Furiosa em Portugal Foi só uma coisa que eu decidi adicionar aqui Porque toda a gente conhece Velocidade Furiosa Toda a gente já assistiu Velocidade Furiosa Cidade Furiosa Mano Caraca, mané Velocidade Furiosa Enfim, caraca No Brasil Velocidade Furiosa Velocidade Furiosa E é apenas uma pequena curiosidade Que eu decidi adicionar aqui no iceberg Mas se calhar alguns de vocês já viram um carro das Velocidade Furiosa A passar em Portugal Se vocês vivem em Portugal Cidade Furiosa Mas isto aqui foi a primeira camada Foi só coisas que toda a gente conhece Toda a gente que está a ver este vídeo Reconhece isso Então à medida que o iceberg vai se aprofundando Nós vamos falar coisas mais obscuras Coisas que nem toda a gente conhece Factos sobre Portugal Ou coisas mais assustadoras E uma ou duas teorias da conspiração Ih, rapaz Segunda camada Ih, mano José Cachel Branco José Cachel Branco José Cachel Branco José Cachel Branco é basicamente uma figura portuguesa Toda a gente que conhece o José Cachel Branco Que é um homem que tem umas atitudes um bocado diferentes Vamos dizer assim Vamos dizer desta forma Ele é uma pessoa muito, muito extra E é uma figura pública que toda a gente conhece Uma celebridade Ele já apareceu em imensos, imensos, imensos programas E imensos reality shows Ele tem muitos mimos que fizeram sobre ele Porque ele é uma figura muito, muito engraçada Claro que também há muita gente que odeia o homem Porque muitos motivos diferentes E as pessoas têm as suas razões Mas eu decidi adicionar aqui Porque é uma figura que toda a gente conhece Mas eu acho que as pessoas que estão a assistir este vídeo Que não são de Portugal Digamos as pessoas do Brasil ou de outro país Não conhecem quem é o José Cachel Branco E se conhecerem é muito, muito raro Então nós vamos agora entrar em coisas mais específicas de Portugal E se calhar as pessoas que estão a ver este vídeo Que não são de Portugal Vão conseguir aprender muita coisa E quem é de Portugal Também vai se relembrar de algumas coisas Ok, bora lá André Ventura André Ventura Sem dúvida É o político mais polémico Neste momento em Portugal É um político que Eu nem vou entrar em política Este canal não vai ser nunca de política Eu não vou entrar por aí Mas ele causa muita polémica Com as opiniões dele E com as coisas que ele acredita E há muita gente que o apoia também E também há muita gente que o odeia completamente Eu sinto que não há muita gente neutra sobre o André Ventura Eu sinto que as pessoas odeiam ou adoram Não há pessoas que é indiferente Normal, sempre tem Sempre tem, cara Não adianta Até você mesmo Até eu mesmo Sempre vai ter gente que vai te adorar E sempre vai ter gente que vai te rodear Não precisa estar na política para isso Da pouca gente Mas ele também já fez TikTok Já fez memes Já sei lá Há muita coisa sobre ele Poderia estar aqui horas e horas A falar sobre o passado dele Mas ele é um político Que ele tem a ser Acho que até tem o seu próprio partido Mas eu não vou entrar em política Apenas saibam Que ele é extremamente polémico E se vocês ouvem alguma notícia sobre ele É sempre sobre algo Que vai deixar algumas pessoas zangadas Hummm Imagino Imagino Window Forex Window Forex Isto também foi um caso Em Portugal Que virou notícia Foi o Window que começou a vender Acho que foi curso Forex E a tentar convencer as pessoas Que o assistem A entrar num esquema de Forex Mas ele foi completamente criticado A todos os lados E acho que aparentemente Conseguiram achiar o site do Window E descobriram que Ele estava a tentar vender Coisas que ele simplesmente Copiou e clou da Wikipedia Foi uma coisa completamente viral Algo que muita gente deixou de estar Do lado do Window Porque o Window Foi um criador de conteúdo Durante muitos anos Que nunca tinha levado aí E depois de nada Um cabelo de Sayajin Uma onda de ataques e comentários E uma onda de ódio Agora se foi merecido ou não Vocês é que decidem Eu não vou entrar por aí Eu não vou escolher lados Mas é uma coisa Que virou popular Em Portugal Muitas poucas coisas Que acontecem na internet Viram assim Uma notícia mainstream Que são muitas poucas coisas Por exemplo Sarcásio e os bots A casa dos youtubers E o Window Forex Também foi uma coisa Mas acho que As pessoas do Brasil Não conhecem sobre isto Mas agora o que é que o Window Está a fazer hoje em dia? Bem eu acho que ele simplesmente Só anda a fazer casino E algumas vezes faz um vídeo ou dois E também a causa mais polémica Recentemente O Window foi estacionar Na zona de pessoas Com dificuldades De movimentação Pô? Sim o Window estacionou Na zona de pessoas Com necessidades especiais E ele levou muito oito Sobre isso Porque é um bocado Falta de respeito As pessoas Estacionarem na área E das outras O trabalho dos professores São muito importantes Óbvio Claro que tem aí Um acréscimo muito bom Óbvio também Com o ensinamento dos pais Mas a vida também ensina muito E aí a pessoa Ela vai entender Ou aprender Nem que seja na marra A forma que tem que ser Tratar as pessoas Mas mano Tem maluco que não adianta Pode ser rico Pobre também Não tem esse negócio não Dinheiro não faz diferença Nessas horas Então espero só que isso Não volte a acontecer Esta camada foi muito rápida Só para introduzir algumas coisas Mas agora eu vou introduzir mais Na próxima Ok Vamos que vamos Terceira camada Ih rapaz Terceira camada O Shrek Shrek fofa sim Isto é algo muito engraçado Mas basicamente O Shrek é um filme Toda a gente conhece Eu não vos vou explicar o que é o Shrek É um dos filmes mais famosos Para crianças E também para adultos Para a família inteira E quando eles fazem o Shrek Vários países têm a sua própria dobragem Ou dubelagem Como dizem no Brasil O Brasil tem a sua versão PT-BR Portugal tem a sua versão PTPT PTPT Outros países Se calhar Espanha Estados Unidos Cada país tem a sua versão Porque é um filme para crianças Então filmes para crianças Tem sempre dobradores Para eles a fazerem Dobragem Para as crianças entenderem Para não estarem em legendas Basicamente E no segundo filme do Shrek Houve um momento Onde o Shrek diz Foda-se Simplesmente isso E eu vou vos mostrar Vejam só Então e o prato para o curselo? Oh, bolas Caraca Tinha que ser em Portugal, cara Tinha que ser, mano É sempre lá, mano Totalmente aconteceu Vocês podem ver Mano É o que ele parece dizer Eu também acho que ele pode dizer Oh, fogo Ele pode estar a dizer outra palavra Mas parece muito, muito Ele só dizer um foda-se, mano Mano Eu sei que muita gente sabe sobre isto Mas também acho que há muita gente Que não sabe Então eu decidi adicionar aqui no iceberg Porque é algo engraçado Ok Rui Pedro Rui Pedro Ai, caraca Perdido E ninguém sabe nada sobre ele Recentemente Há se calhar um ano ou dois atrás Encontraram o Rui Pedro E eu digo encontraram Porque apareceu no Twitter Uma pessoa que também dizia ser o Rui Pedro E que se calhar havia algumas semelhanças Mas depois isso foi provado que era apenas fake Muita gente diz que também Rui Pedro Foi para a Deep Web E encontraram fotos dele na Deep Web E ele foi raptado simplesmente E nunca mais o encontraram É uma coisa muito, muito triste Se vocês tiverem tempo livre Eu recomendo vocês verem o caso do Rui Pedro Mas cuidado Porque é algo mesmo muito triste É algo muito assustador E vocês 100% vão ficar um bocadinho Não vou dizer assustados Mas vão ficar muito arrepiados Porque há muita coisa pesada É tráfico de crianças Há muita coisa Muitos temas que são horríveis de falar Foi uma tragédia Uma tragédia em Portugal Sim, existem também muitas crianças Que desaparecem quase todos os dias E também em Portugal Deve muita criança desaparecer Eu acho que nós devíamos sempre Dar o melhor para tentar encontrar essas crianças Rui Pedro e Maddie McCain São os dois casos que toda a gente se lembra Especialmente a Maddie McCain É por isso que eu pus a Maddie McCain No início do Iceberg Porque é mundialmente conhecido Enquanto o Rui Pedro Muita gente em Portugal conhece E algumas pessoas no Brasil conhecem Não é internacional como a Maddie Mas eu acredito que nós nunca Vamos saber o que aconteceu Com o Rui Pedro Não, e o chato É que tem pessoas que se aproveitam Tá ligado E... Ah não, eu que sou o Rui Pedro Ah, eu que sou o Rui... Mano, eu fico bolado mano Essas pessoas aí Elas não tem coração cara Tá ligado Esse tipo de pessoa que fica ligando Ou então mandando para repórter Ah não, acho que a gente encontrou O tal do Rui Pedro Ele chega na hora ou não é Só para ganhar seus 15 minutinhos de fama Cara, a pessoa que faz isso daí Não tem coração cara Porque está se tratando De um sumiço de uma criança Imagina o meu filho Está repreendido No nome de Jesus Que isso nunca aconteça Mas que acontece essa parada com ele De ele ser sequestrado Ou ele some E a gente não sabe nem por onde começar Tá ligado A família já está sofrendo Aí vem uns desgraçados Fica fazendo brincadeira É de Ah, esse daqui é o Rui Pedro Não sei Ah não, esse daqui que é Aí chega na hora Ah, não é Caraca mano, olha Vou te contar Ser humano rapaz Não vou dizer todos obviamente Mas Vou te contar Tem uns que... Olha Mereci irmão Mereci, não vou nem falar a palavra certa A palavra total aqui Porque senão pode dar ruim para mim Mas acho que vocês entenderam onde eu quis chegar Tá maluco Dom Sebastião Dom Sebastião Dom Sebastião foi uma figura histórica portuguesa Que basicamente também desapareceu Essa lenda Eu vou falar um bocado sobre essa lenda Eu acho que toda a gente em Portugal conhece Mas dizem que Dom Sebastião foi à guerra E simplesmente desapareceu com o Novoeiro E nunca mais o encontraram Existem muitas especulações e teorias De o que é que aconteceu com ele Calhar ele simplesmente morreu na guerra E enterraram o corpo dele Ou despejaram Não sei, ninguém sabe Mas muita gente acredita Que um dia ele vai voltar É basicamente essa lenda Que num dia de Novoeiro Dom Sebastião vai voltar outra vez a Portugal E vai reclamar o seu trono Mas é uma coisa que eu decidi adicionar Porque é algo nosso É algo português Ditadura Ih rapaz Toda a gente em Portugal conhece Que nós tivemos uma ditadura Há muitos anos atrás Se calhar nem muitos anos atrás Mas se vocês estão a ver este vídeo Se vocês falarem com os vossos pais Ou até avós Eles provavelmente se calhar até viveram Nessa ditadura Mas sim, Portugal esteve numa ditadura militar Pessoas não podiam ter opinião própria Onde as pessoas estavam sempre a ser vigiadas Onde as pessoas estavam Sempre constantemente a serem presas E a serem censuradas Foi uma época muito assustadora para Portugal Foi uma coisa que claramente Afetou o crescimento E a forma de pensar em Portugal Talvez muita gente ainda tenha pais Que sejam muito, muito, muito conservadores Na forma de pensar Pessoas ainda que se calhar Não conseguem ainda expressar bem a sua opinião Ou têm medo ainda disso Obviamente toda a gente conhece A revolução de 25 de Abril Onde Portugal fez uma revolução E saímos da ditadura E agora estamos em democracia Onde podem fazer vídeos sobre o que quiserem Podem falar do que quiserem Podem exprimir a opinião Eu claramente não podia ter canal de Youtube Se ainda tivéssemos uma ditadura Eu acho que ninguém podia ter canal de Youtube Ninguém ia ter Realmente Muito bom Mas eu quero mesmo muito que vocês comentem neste vídeo Claro Eu quero ver a vossa opinião Para eu poder fazer vídeos melhores E também continuar a fazer este estilo de vídeos Que eu amo completamente Beleza, beleza Até então estou gostando Os fatos interessantes O Implastro O Implastro é quase uma celebridade neste momento em Portugal Se vocês veem notícias regularmente em Portugal Vocês já devem ter visto esta pessoa Mas é, digamos assim, um Palerma Fica atrás dos reportes das notícias em Portugal E fica só a fazer figuras Só a fazer-se de Palerma, basicamente Eu não estou a atacar o homem, obviamente Ele que faça isso Ele lhe deixa feliz Mas é uma coisa que as pessoas Caraca, ele já vai só anos Toda a gente reconhece o Implastro Se vocês assistirem televisão Vocês às vezes Olham o Implastro É o que acontece É só isso É uma figura cómica É uma figura em Portugal Que toda a gente reconhece Botou o cara logo na terceira camada, mané Motager Motager foi um artista Que fazia música em Portugal E que até ficou bem popular E estava a fazer a sua música Era mais na área do Hip Hop Do nada Ele foi assassinado Eu não investiguei muito sobre esse caso Mas virou notícia em Portugal Virou-se completamente Muita gente começou a falar disso Começaram a fazer teorias O que é que aconteceu com ele Como e porquê E deve haver uma história enorme por trás disso Eu não estou aqui para explicar A história completa das coisas Mas é só vos dar um resumo basicamente Mas foi uma coisa que aconteceu em Portugal Ainda recentemente Ainda há uns anos atrás E foi uma coisa que eu decidi adicionar aqui no Iceberg Caraca, mané Zé do Pipo Zé do Pipo Zé do Pipo Era um artista português Que misteriosamente desapareceu E ninguém sabe o que é que aconteceu com ele Mano Eu estou começando a ficar com medo de Portugal E olha que eu pretendo um dia assim Que tiver condições de ir para lá para Portugal Nem que seja para visitar Ou quem sabe morar Eu não sei né Não tem como saber Mas vendo essas paradinhas aí Caraca É... É... Crianças aparecendo É adultos aparecendo É velhos desaparecendo Caraca bicho Foi um artista que viralizou em Portugal Por fazer música pimba E toda a gente o conhecia Artista bicho E do nada Ele só simplesmente desapareceu E ninguém sabe o que aconteceu com ele Mano... Existem pessoas que dizem ter encontrado o corpo Até existe notícias sobre ele E pessoas que assumem que foi o corpo dele que... Sei lá... Encontraram por aí Mas foi uma pessoa que também desapareceu Eu estou a meter muita gente desaparecida neste vídeo do Iceberg Porque são coisas assim mais assustadoras Mas ninguém sabe onde está Zé do Pipo Caso dos Batatuno Os Batatuno? Ok, este aqui eu sei muito sobre isto Mas Batatuno era um programa infantil que dava na televisão em Portugal Há muitos anos atrás Ah tá, nunca ouvi falar Era simplesmente duas pessoas O Batatinha e companhia Eram dois atores que faziam ao vivo Coisas engraçadas para as crianças Para entreter as crianças Era uma coisa que dava todos os dias na televisão E eles faziam isso em direto Houve uma coisa que aconteceu Que mudou completamente a história Dessas duas figuras Ok... Foi do nada Eles estavam num episódio Estavam a gravar Estavam em direto Do nada eles começam a chamar nomes um ao outro E depois vão à luta À porrada Isto é uma coisa que toda a gente mais velha em Portugal conhece É uma teoria de conspiração Porque ninguém tem provas disto acontecer Mas toda a gente lembra-se que isto aconteceu E toda a gente concorda que aconteceu Mano... Acho que dizem que no estúdio da SIC Tem as gravações lá fechadas Para ninguém poder ver Mas o que a lenda diz É que o Batatini e a companhia Começaram a lutar em direto Ao vivo E acaba o programa Metem apenas anúncio E nunca mais eles voltaram Mano... Os atores que estiveram no Batatini e a companhia Confirmaram que houve um conflito em direto Mas ninguém ainda tem as provas Ninguém ainda tem uma gravação disso Aliás se alguém tiver uma gravação Eu quero ainda descobrir o que aconteceu Eu quero ainda vivo descobrir o que aconteceu Portanto se alguém tiver alguma prova Ou alguma coisa Que me mande Que me envie por favor Dos comentários Não sei Foi uma coisa que aconteceu Que eu me lembro Muita gente se lembra Se vocês são de Portugal Vocês podem perguntar Não sou ainda Eles lembram 100% Mas sim é uma teoria de conspiração Eu espero que um dia nós conseguimos todos saber a verdade Isto foi a terceira camada Já com mais teorias de conspiração Mais coisas Mais coisas se calhar um pouco mais estranhas sobre Portugal Alguns casos estranhos de Portugal Mas nós vamos para a próxima camada E vamos começar com as coisas mais bizarras e assustadoras Agora imagina você Você está vendo um programa do banana de pijama Ou então do patati patatai Eles começam a trampar na porrada Lá e teu filho está assistindo Vai patati Vai Seu só com a porrada aí Quarta camada Praia do Meco Meco? Praia do Meco é uma praia em Portugal perto de Lisboa Onde aconteceu uma coisa terrível que virou notícia nacional Se não estão a par em Portugal Na maioria das universidades existe uma coisa chamada praxe Que é basicamente As pessoas novas que entram na universidade Têm de fazer desafios pelas pessoas mais velhas Que já estão lá a estudar há muitos anos Tá aqui é conhecido como trote no caso Mas enfim é a mesma coisa A mesma tónica aí E uma praxe que fizeram numa universidade Foi uns alunos ou pessoas da universidade que acabaram de chegar Tiveram de ir à praia do Meco de olhos vendados à noite E simplesmente recuar até chegarem à água E o que aconteceu foi que seis estudantes morreram devido a isso Exatamente Fizeram uma praxe onde seis estudantes foram levados pela maré Nunca mais os encontraram Eles morreram Aliás até encontraram Acho que encontraram um ou dois corpos Os cadáveres deles estavam depois na praia Voltaram mas já não tinham vida nenhuma Apenas houve uma pessoa que foi sobrevivente desse caso inteiro Ou seja sete estudantes e um deles sobreviveu Foi uma coisa que virou polémica em Portugal E que depois as praxes mudaram completamente em Portugal Uma coisa mesmo que assustou muita gente Assustou muitos pais E foi um caso mesmo viral em Portugal Toda a gente estava a falar sobre isso Foi horrível As famílias começaram a pedir indemnização Houve muitos processos E ainda não está completamente resolvido o caso Imaginem o que é ter um filho que vai para a universidade E no próximo dia descobres que ele está morto Devido a uma praxe Eu acho que cada vez há menos pessoas que vão para a universidade E vão para as praxes Simplesmente podem recusar Eu sei que há pessoas que ainda fazem isso Mas muita gente começou a ficar com medo Porque tem receio de alguma coisa assim grave acontecer Como aconteceu na praia do Meco Cara, eu já fiz faculdade Eu não terminei Mas eu já cheguei a cursar Educação Física E como era uma escola particular Praticamente uma universidade realizando particular Não teve isso Mas eu ficava pensando Caraca Marinha Como é que vai ser esse negócio Esse trote Eu sei que tem essas paradas Eles botam você todo pintado Passa batom na tua cara Deixa você igual um palhaço literalmente Com a roupa toda zoada E manda você com um copinho na mão E pedir ajuda na rua Pra ajudar Eu acho que na festa de despedida deles lá Na faculdade Os veteranos né Um tempinho atrás Um tempão melhor dizendo atrás Eu vi há muito isso acontecendo Hoje eu não vejo mais né Como eu sempre trabalho no centro do Rio É onde eu costumava ver mais isso E hoje eu não vejo mais Talvez isso também foi proibido Porque eu já lembro de ter ouvido Ou ouvido melhor dizendo alguma coisa Que também teve problema em relação a isso aí É de... Não sei se morte Mas sei lá cara Assim A minha opinião Eu vou falar a minha opinião Antes de falar o que eu ouvi né Pelo menos que eu me lembre e tal Eu particularmente nunca curti essa parada Tá ligado? É... Eu não sei se foi minha esposa Porque ela já terminou a faculdade Não lembro se ela chegou a participar disso Eu não sei se fizeram isso com ela Acho que... Não sei se fez Eu não lembro realmente Mas eu particularmente não curto isso daí Porque mano Vai fazer com que a pessoa faça coisas Que ela não tá afim de fazer É... E dependendo do que for Pode ser uma coisa que de fato Pode acontecer tipo isso daí ó De uma pessoa perder a vida Tá ligado? Às vezes a pessoa de repente Ah come isso daqui Aí a pessoa vai e come De repente não sabe o que que tá comendo Aí de repente algo que ela tem alergia Ela acaba morrendo Ou ela acaba indo parar no hospital É... Tem pegadinhas que são pesadas pra caramba Eu lembro vendo filmes também americanos Que era o que a gente via Eu pelo menos via muito esse filme americano pelo menos Dos caras pegando pesado mesmo Pesadaço mesmo De chamar de inútil De lixo De não sei o que Pegar a cerveja Tacar na cabeça da pessoa Humilhar Pra literalmente humilhar a pessoa Na minha opinião Isso daí é uma merda Eu acho humilhante Tá ligado? E se o filho da mãe quer que tenha festa surpresa Festa... Não, festa surpresa não Desculpa É... De despedida no caso da faculdade né Os veteranos Eles que achem dinheiro Peça pra mamãe Papai eu vou trabalhar seus vagabundos Mas não fica botando outras pessoas Pra fazer isso pra vocês Isso é minha opinião Tá ligado? Ela falou também pra mim se eu não me engano Que se não participa disso Você meio que fica mal visto na escola Na faculdade perdão É... Você fica meio que escanteado Tal... Assim... Se fosse esse o problema todo Eu nem ia me importar Porque eu já sou assim na vida mesmo Tá ligado? Então... Enfim... Tô nem aí Mas é uma parada que Tomara que tenha acabado Que eu pretendo até um dia quem sabe Voltar a fazer faculdade Talvez até de educação física mesmo Mas em outro lugar Sem ser na... Na Estácio Que eu particularmente não gostei de lá Mas eu não vou entrar no... Nesse mérito Entendeu? Mas... Enfim... Tomara que tenha acabado essa parada aí Teresa Fidalgo Teresa Fidalgo Tereza Fidalgo É uma lenda urbana portuguesa Que até muita gente conhece lá fora Aliás Há muitos youtubers Que neste momento estão a fazer vídeos Sobre a Teresa Fidalgo Mas basicamente Dizem que uma jovem morreu Em Sintra numa curva Ela morreu E agora o espírito dela Amaldiçou a todos Aliás Há um vídeo de youtube Muito, muito popular Que se calhar vocês já viram Caraca, 18 milhões Sim isto Fala sobre isso Há muita gente que fala sobre esse mito Há muita gente que diz que realmente aconteceu Carai Obviamente é apenas uma lenda urbana Para assustar as pessoas Mas A melhor forma de explicar isto Ou resumir isto É Uma das primeiras Se não uma das únicas Creepypastas portuguesas Que é mundialmente conhecida A Teresa Fidalgo Na curva de Sintra Vai sempre existir Ih rapaz Gangue de palhaços Gangue de palhaços Isso daí eu acho que eu lembro 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 Onde no final eles cortavam a cara das pessoas Cortavam a boca das pessoas Para fingir ser uma boca de palhaço É uma coisa que aterrorizou durante um bocado Portugal Especialmente começou em 2009 E depois acho que em 2015 2016 Ou até um pouco mais recente Quando houve a nova moda de youtube sobre os palhaços Muita gente começou a ficar com medo Foi uma coisa que as escolas estavam todas a falar sobre isso Todos os alunos estavam a falar sobre isso Foi basicamente um caso de histéria em massa Onde toda a gente não sabe Que isso realmente aconteceu ou não Ainda não sabem 100% se aconteceu Pode ser apenas um mito Pode ter acontecido uma ou duas pessoas Mas foi uma coisa que assustou muita gente em Portugal E o que os palhaços faziam era basicamente Morte Fazerem coisas horríveis com a pessoa Ou então boca de palhaço Onde boca de palhaço cortava a boca da pessoa Até temos aqui uma notícia de 2013 Bando de palhaço apavora as escolas E está aqui uma imagem muito assustadora Mas isto aqui é no Brasil Porque no Brasil também aparentemente ouvi isto Temos aqui relatos de gano de palhaço apavora São Paulo Bando de palhaço passou na minha rua Eu juro vi o palhaço assassino Um gank que mata crianças Foi uma coisa completamente assustadora Muita gente ficou com medo Eu acho que no final de contas eram apenas mitos Mas pode não ser Alguém pode se ter aproveitado disso Para realmente cometer crimes Ninguém sabe Provavelmente Os cara maquiado com cara de palhaço ali E o cara pode fazer o que quiser tá ligado Então ninguém vai conseguir de repente identificar ele Se o negócio for bem feito ali da maquiagem tá ligado Enfim é mais um caso que os caras se aproveitam Para poder atacar terror Pedro Dias Pedro Dias foi o homem mais procurado de Portugal em 2016 Ele ficou conhecido após ter morto duas pessoas Ele depois de ter cometido os crimes Ele simplesmente entrou em fuga E Portugal inteiro esteve à procura do homem Teve a tentar encontrar onde é que ele estava Ele ficou mais de 28 dias escondido E ninguém sabia onde é que ele estava E foi algo que criou pânico em massa em Portugal Foi basicamente um láser mas versão de Portugal E antes de o láser ter acontecido Onde toda a gente de Portugal estava à procura do homem Toda a gente estava a falar sobre ele A única coisa que apareceu sobre notícias Era sobre o Pedro Dias A cara dele estava em todos os jornais E depois finalmente conseguiram encontrar o homem Mano ele até parece uma pessoa que eu conheço Muito parecido Mas não é claro Mas ele lembra um pouquinho a aparência dele Não sei Mas para você ver Olha a cara dele Ele parece ser uma pessoa comum Um senhor comum Sei lá um trabalhador Industrial talvez Quem sabe mas Sei lá mano Para você ver Quem vê cara anda pelo coração muitas vezes Então é Né Porque ele estava com medo de ser basicamente abatido Por estar a fugir durante tanto tempo Foi um homicida que fugiu Toda a gente em Portugal ficou com medo E ficou terrorizado As pessoas estavam preocupadas Especialmente as pessoas que estavam nessa zona Na zona onde ele cometeu os crimes As pessoas estavam completamente em alerta máximo E depois foi um caso que simplesmente acabou Agora hoje em dia ainda fazem um ou dois mimos sobre o homem Mas Ele simplesmente vai ser esquecido Caso da Valentina Ih rapá Muito caso de pessoas O caso da Valentina foi um dos casos que mais chegou Portugal E foi uma coisa que aconteceu muito muito recente Foi em 2020 E eu vou-vos falar um pouco sobre este caso Para começar Uma criança Chamada Valentina De 9 anos Desapareceu E o pai dela Poxa mais uma criança cara Foi a agenda relatar o acontecimento Ele foi às autoridades E aí começou uma busca nacional pela criança Passados 3 dias Encontraram o corpo da criança Perto da casa do pai E eles começaram a teorizar Será que foi o pai e a madrasta que mataram a criança E de facto O pai Confessou o crime Após 3 dias de busca O pai confessou Que Ele matou a criança E foi onde ele ocultou o corpo E ele também confessou que escondeu o corpo E depois também fizeram uma autopsia Onde dizem que ela morreu de asfixia Mas também ela sofreu de agressões e traumatismos E começaram a achar que Foi uma tortura que fizeram a criança Não sei exatamente Pais da criança Torturaram-na lentamente Meu Deus Só Só isso Depois vão estar presos Porque obviamente é Portugal Então as coisas demoram muito tempo Até termos uma resposta Mas foi um dos casos mais e mais assustadores sempre O pai mata a sua própria criança E tortura a sua própria filha Como a madrasta E simplesmente escondem o corpo dela Em qualquer lado por aí Muito preocupante Esta quarta camada Eu não consigo imaginar Eu ou a Natália fazendo isso com o Guilherme Tá ligado Eu não consigo ver A gente mascando ele A esse ponto de ter que matar ele Tá ligado Mano Não tem justificativo Em 25 anos Eu to vendo que Portugal Ele é tão merda Nessa parte da justiça Como o Brasil é Tá ligado Não é muito diferente Porque como ele falou aqui Parece que demora também As coisas lá acontecerem Quando acontece mesmo assim É uma pena Que na minha opinião É risível Porque aquilo dali Deveria ser prisão perpétua Tá ligado Vou te contar Quinta camada Irmã Lúcia Irmã Lúcia Isto aqui já é um caso Muito, muito bizarro Irmã Lúcia Era uma freira em Portugal Que já faleceu E muitas pessoas criaram A teoria de conspiração Que ela morreu E foi substituída Por outra freira Onde fingiram Que ela era a irmã Lúcia Ainda viva Sim, algo completamente bizarro É uma teoria de conspiração A freira era muito respeitada Pelas pessoas Era uma figura Muito, muito importante Para a religião portuguesa Dizem que ela faleceu E foi substituída Por outra pessoa A fingir ser a irmã Lúcia Antes dela depois morrer Outra vez E finalmente ter morrido Isto claramente É uma teoria de conspiração Pode ser uma coisa Para não ser levada a sério Mas é uma teoria Que muita gente acredita Ter acontecido Porque existem muitas imagens Onde elas parecem ser Pessoas completamente diferentes Existe muita teoria De conspiração Muitas coisas E eu não vou entrar por aí Porque existem muitos motivos Por ela ser substituída Para manter a fé portuguesa E as pessoas continuaram A ser religiosas Mas ela em 2005 Oficialmente Faleceu E descansa em paz José Figueiras E 11 de Setembro Hum Isto é uma coisa mesmo Desparatada Que eu decidi adicionar aqui Porque é mesmo Completamente ridículo Mas José Figueiras É um apresentador Em Portugal Um apresentador de televisão Que muita gente conhece Sim Imagina né Imagina né Por todo lado Porque as pessoas começaram Estão mesmo Estão mesmo a acreditar Que ele teve alguma coisa Envolvido com o 11 de Setembro Hoje em dia Ainda há pessoas a perguntarem-se O que é que aconteceu com ele Será que ele está envolvido nisso É obviamente que é uma piada E não é para ser levado a sério Mas pode estragar a reputação de uma pessoa E as teorias que eles fazem sobre isto Para tentar provar que ele estava envolvido no 11 de Setembro É completamente desparatado Em vídeos dele há mais de 10 anos atrás Tentam criar qualquer relação com ela Dizer que ele foi um homem infiltrado Um agente infiltrado Coisas completamente desparatadas Mas eu decidi adicionar aqui Porque é uma coisa Uma teoria de conspiração Mesmo muito, muito, muito intensa Meu Deus do céu A piada que fizeram mano Botaram uma das maiores tragédias da humanidade acontecendo E ligaram a um cara da televisão Tá ligado Meu Deus do céu Olha A internet não perdoou mesmo cara Pedrogão Grande Pedrogão Grande faz parte do Distrito de Leiria E eu decidi adicionar aqui Porque foi um evento que desvastou Portugal inteiro Foi um dos maiores fogos de Portugal E foi uma coisa que durou muito, muito tempo E imensa gente ficou preocupada Dizem que foi uma pessoa que criou um incêndio E foi um fogo posto E desvastou tanta, tanta floresta de Portugal E matou imensas coisas Matou imensa vida animal Eu acho que também morreram pessoas com isso Foi uma coisa que causaram muitos danos a Portugal E custou-nos milhões e milhões de euros Algo muito, muito triste Caraca E eu decidi adicionar aqui Porque é uma coisa que é um pouco recorrente em Portugal Que é triste As pessoas aqui em Portugal Há muita gente que faz fogo posto E causam uns danos catastróficos E essas pessoas nunca são presas Ou nunca são responsabilizadas totalmente pelo que fazem Matam pessoas Matam vida animal Não lhes acontece nada Aliás eu acho que Neste momento vai existir um fogo Ou aconteceu um fogo recentemente em Lisboa Por aí Quando a pessoa que fez isto Já foi pega Por ter feito fogo posto mais de 3 vezes É uma coisa muito preocupante É algo que me deixa muito triste E eu simplesmente adiciono aqui no iceberg Porque é uma coisa que toda a gente em Portugal sabe que existe Se calhar no Brasil também existem muitos fogos Especialmente fogos postos Assim como em Portugal também Tem Mas é uma coisa muito, muito perigosa Especialmente agora no verão É preciso ter muito atento a isso Porque famílias são destruídas com isto É algo só triste Só triste Um local tão belo Pedrão Grande Um sítio muito bonito Muito pacífico Ter uma das maiores catástrofes em Portugal Em termos de incêndios É só triste É só triste É homens Demais Ronaldo homossexual Oxe Eu nem sei porque estou a adicionar isto no iceberg Mas foi uma coisa obscura que eu descobri Mas eu acho que até muita gente já falou sobre isto Aliás eu acho que muita gente fala sobre isto Mas como o Ronaldo é tão popular Eu acho que esta é uma coisa obscura na vida dele Mas houve muitas teorias E muita gente que acredita que o Ronaldo é homossexual O que é que isto é relevante? Por que será? Não sei Mas para muita gente eles acreditam que o Ronaldo é homossexual E tem um parecer homossexual Mas ele não diz para o mundo a sua preferência sexual Porque ele sente que se calhar vai estragar a carreira dele E até é uma coisa que se nós pensamos bem Até faz um pouco sentido O Cristiano Ronaldo é uma pessoa que milhões Centenas de milhões de pessoas o seguem E nem toda a gente acredita em casamento homossexual E isso para a carreira dele Podia estragar um pouco a carreira dele Então dizem que ele apenas está com a sua mulher e com os seus filhos Para esconder um bocado E há imagens e fotos de ele estar com outro homem Assim de uma forma um bocadinho estranha E há muitas teorias Muita gente fala sobre isso Eu decinei aqui Porque é uma coisa completamente obscura e random Decidi adicionar uma coisa assim Mas eu não sei O que é que vocês acham? Qual é que seria a vossa reação Se o Cristiano Ronaldo admitisse ser homossexual? Deixem nos comentários Eu quero saber Cara a minha reação seria essa Ah tá Basicamente seria essa Porque mano Hoje em dia Tá virando moda Famoso Queria dar o rabo Tá ligado? Desculpa falar desse jeito Eu não sei no caso dele Eu não tenho como saber Eu não acompanho futebol Eu não acompanho jogadores de futebol Ainda mais Cristiano Ronaldo Tá ligado? Embora eu sei que o cara joga muito Eu não sei se ainda É considerado um dos melhores Ele já foi considerado o melhor Não sei se ele ainda é considerado Acho que não O cara está tão por fora de futebol Que eu nem sei Tá ligado? Então mas cara Se ele falasse Ah gente olha só Eu sou gay mesmo Tenho meu maridinho aqui Enfim eu gosto de dar para ele Não ia me surpreender Tá ligado? Porque é uma coisa que a gente está vendo Muito recorrente hoje Tá ligado? Muitos que antes falavam Que ela era homem Que era hétero Hoje está Tendo comportamentos Completamente diferentes De um homem Que deveria ter Tá ligado? Então assim Eu não me surpreenderia E cara A vida do cara Tá ligado? Embora ele tenha falado aqui Que talvez possa implicar Na carreira dele e tal Não duvido Como também eu acho Que pode não acontecer Porque pelo menos aqui no Brasil Não sei como é que é Portugal Mas pelo menos aqui no Brasil Esse tipo de coisa Até é louvável Tá ligado? Quando o cara chega e fala Ah não Eu sou gay e tal E mostra Comprova de fato que é Não fica só dizendo Para poder ter um engajamento também Com o pessoal do LGTV Tá ligado? É isso A vida do cara Tá ligado? Eu não estou nem aí para essas coisas Sinceramente cara Se ele é ou não Dane-se Se eu fosse ver futebol Eu não ia ver futebol Porque ele é gay Mas por causa da jogabilidade dele Mas como eu já falei Repito eu não gosto de futebol Não curto futebol Se ele for ou não O problema é dele Caso Camarate Camarate Isto é uma das teorias de conspiração mais complexas em Portugal Onde Caso Camarate Em 1980 O primeiro ministro Francisco Sá Carneiro E o ex ministro da defesa Adelina Mar da Costa Foram andar num pequeno avião Onde ele simplesmente despenhou-se e eles morreram Isto aqui torna-se uma teoria de conspiração Porque acreditam que foram os Estados Unidos da América A trazer um agente da CIA Que é o Centro de Inteligências da América Que é uma organização ultra secreta Que fazem coisas top secret E dizem que foi um agente dos Estados Unidos da América A cometer esse atentado Passado 40 anos Ainda hoje em dia Ninguém sabe a real verdade Ninguém sabe o que aconteceu Dizem que o avião Houve uma sabotagem Ou então podem dizer apenas que é um acidente Nós nunca vamos saber Mas é um caso muito muito complexo Que eu nem vou entrar aqui Se quiseram que eu faça um vídeo inteiro sobre isso Deixem nos comentários Mas uma das pessoas que estava envolvida Neste caso O Caso Camarate Era realmente um agente Para o CIA dos Estados Unidos da América O que torna ainda mais assustador Mas acreditam que o SAC estava a ser anti-americano E queriam silenciá-lo Quisem a vocês Se vocês estiverem interessados nisto Mas eu decidi adicionar no Iceberg Porque é um caso muito muito assustador Um caso enorme Vocês vão passar horas e horas a investigar sobre isso Mas agora Vamos para a última camada Ih rapaz Bora ver Última camada Bom gente vou continuar aqui Porque meu PC ficou tão sem memória Que né Acabou que não gravou essa parte Então a última camada Bora continuar Última camada Última camada Aquapark do Restelo Vamos Isto é uma das maiores tragédias todas para mim Mas há quase 30 anos atrás Uma família foi ao Aquapark E foi só divertir E a filha desapareceu nesse dia Mas passado Dois dias depois Outra família foi ao Aquapark Onde a criança também desapareceu Ambas com 9 anos Caraca mano é muito caso de desaparecimento Exatamente Uma família foi com uma criança de 9 anos ao Aquapark Ela desapareceu Outra família foi ao Aquapark E a criança de 9 anos também desapareceu Eles ficaram à procura das crianças Não sabiam onde estavam Eles decidiram esvaziar a água do parque E encontrar o corpo das duas crianças Algo muito muito assustador Uma tragédia horrível Aparentemente as crianças das duas foram sossegadas por tubagens Que estavam lá no Aquapark Duas tubagens diferentes Era suposto haver lá uma rede de proteção nas tubagens Mas não havia nada Então elas simplesmente foram sossegadas e morreram Meu Deus Um bocado assustador é que uma das tubagens voltou a ter a rede Ou seja Uma criança foi sossegada pela tubagem E depois alguém tapou isso Então torna-se algo muito muito assustador E ninguém sabe quem foi Porque foi há 30 anos atrás Não havia câmaras de segurança assim como há hoje em dia em todos os sítios Foi complicado Depois disso começou a haver um grande movimento Para tornarem os sítios mais seguros Com mais regulações Os Aquaparks As feiras e cenas assim Para haver mais fiscalização e mais normas E mais coisas de segurança Porque faz sentido Aliás até o estado em si O estado português Reconheceu as culpas E pagou a indemnização às famílias Mas uma coisa que eles nunca vão conseguir fazer É trazer as crianças de volta Então será sempre uma tragédia em Portugal Que deixa-me completamente devastado Agora nós podemos ver vídeos disso Mas o Aquapark está completamente abandonado Está totalmente vandalizado E eu não acho que eles vão voltar a abrir Mas isto foi um dos casos mais trágicos em Portugal Eu lembro que uma vez eu fui com a minha esposa Agora eu não lembro agora o nome do parque aquático Mas eu acho que fica na Barra da Tijuca Se eu não estou enganado Eu acho que é isso Eu não lembro agora E tinha uma parte que a gente descia Por esses tubos E quando chegava lá no final A gente meio que caía dentro da água Mas só que a piscina onde a gente caía Ela afunda Para não ter tragédia O que que acontecia O que que eles fizeram Eles botaram um salva-vidas ali Uma pessoa Obviamente que sabe nadar também Salva-vidas, óbvio E aí quando a pessoa caía Ele ficava ali já A postos Caso a pessoa não conseguisse subir sozinha Se desesperasse Ele ia lá rapidinho mergulhar Pegava a pessoa E botava Onde tinha que botar Para a pessoa sair da água Então são medidas de segurança Que realmente tem que ter Além de câmeras, obviamente Infelizmente esse daí Foi um infeliz caso E uma má administração Acabou custando a vida de pessoas De crianças No caso inocentes E também a falência Acredito eu desse parque Infelizmente Infelizmente também Porque para ter uma administração Dessa daí Vou te contar Queima do gato Queima do gato Queima do gato Nossa Meu Deus Meu Deus Que tradição matabra É horrível Meu Deus Eu não apoio nada disso Mas dão um dia As crianças Onde elas podem fumar Um massa inteiro de cigarros Eu sei que é tradição E desde que não esteja A magoar ninguém Estão à vontade com tradição Mas quando é para magoar Outros animais Ou crueldade animal Ou magoar crianças Eu acho uma tradição Um bocado estranha E eu pessoalmente Não apoio isso Mas isso é uma das coisas Mais assustadoras De todas Que me deixa completamente Deixa muito triste Deixa muito triste E por favor não pesquisem isso Na internet Com certeza não Agora para acabar O último todos A maior teoria de conspiração Que ainda estão a falar hoje em dia Aliás Nunca teve tão popular Como hoje em dia Que é Leiria não existe Se não sabem Leiria é um dos estritos De Portugal E as pessoas estão simplesmente A dizer que Não existe Toda a gente que é de Leiria Não existe É apenas fake Leiria é basicamente Um back room Digamos assim É um mimo que começou No Reddit português Se calhar há mais um ano Um ano e meio atrás E que simplesmente espalhou-se E agora toda a gente Já ouvi falar sobre isso Só para deixar as pessoas confusas Mas a teoria Que Leiria não existe É real Leiria de facto não existe Nós começamos a questionar-nos De onde é que vem tanta gente A dizer que veio de Leiria É uma teoria da conspiração Bem interessante Mas este foi o vídeo de Iceberg Foi um vídeo que demorou-me Imenso, imenso tempo a fazer Mas é o meu estilo de vídeos favoritos Se vocês querem que eu volte A fazer vídeos de Iceberg E que eu continuo no futuro Por favor não se esqueçam De ter deixado o like Se tu o viste até ao fim Por favor deixa-me nos comentários Qual é um Iceberg que tu queres que eu faça Eu tenho muitas ideias de vídeos Para Icebergs Mas eu também gosto Gosto sempre de ouvir as vossas sugestões Se vocês também têm alguma coisa Para eu melhorar o canal Ou melhorar os meus vídeos Por favor digam Ou alguma coisa que eu me esqueci Neste Iceberg Que eu claramente esqueci-me de muitas coisas Mas não dá espaço para tudo Digam-me também Eu posso fazer uma parte 2 Ou posso fazer um vídeo maior Mas eu espero mesmo Que tenham gostado deste vídeo Eu amo fazer estes seus vídeos E se vocês conseguirem me apoiar Eu agradecia imenso E posso continuar a fazer estes vídeos para vocês Só obrigado toda a gente Deve ver o Iceberg de Portugal Nós explorámos aqui Coisas assustadoras Explorámos aqui Muitas coisas engraçadas Alguns factos Algumas curiosidades Coisas sobre a internet em Portugal Que se calhar Pessoas que conhecem ou não conhecem Se vocês aprenderam alguma coisa com este vídeo Eu fico já muito feliz Não se esqueçam também Eu tenho aqui um Instagram e um Twitter Se quiserem seguir E é isso Muito obrigado toda a gente que esteve aqui Eu aprecio imenso a vossa companhia Também tenho aqui outros canais de Youtube Que vocês podem seguir Muito obrigado toda a gente que esteve aqui Obrigado a vossa companhia E eu vejo-vos no próximo vídeo da Iceberg Tamo junto Tchau tchau Valeu mano Um abraço Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro deste canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom gente é isso Esse daí foi o Thiaguitos Trazendo para nós aí O Iceberg de Portugal E eu fiquei surpreso E ao mesmo tempo assustado Com a quantidade de gente desaparecida Principalmente crianças Mas esse último aí Foi de doer o coração de fato Porque Isso daí não deveria ser tradição nem aqui na China Não fazendo paródia aqui com o nome da China Mas De fato não deveria existir esse tipo de tradição Onde você maltrata ali o animal Queimando ele vivo Fazendo ele sofrer A agonia de ser queimado Mano Você ia gostar de ser colocado Pendurado ali para ser queimado vivo Tá ligado? É uma crueldade que eu vou te contar O cavalo também Que eles fizeram Mano Tem muita coisa em Portugal que eu vou te contar Tomara que essa tradição aí não exista mais Porque Mano Isso é coisa de gente doida Caramba cara E tem muita coisa em Portugal Que eu vou te contar Eu não esperava ouvir Principalmente esses relatos de desaparecimentos E tal De mortes assim Braba Uma vez um tempo atrás Eu tinha ouvido até Que é muito difícil Ter alguma Algum caso assim De polícia e tal Isso um tempo atrás Eu não sei como é que tá hoje Eu não sou Embora eu curta Coisas de Portugal e tal E quero um dia até ir pra lá Quem sabe morar lá Mas Eu não sou um cara que fica pesquisando Sobre as coisas que tem lá Sendo bem honesto Mas ao mesmo tempo Eu ouvia algumas coisas Sobre Portugal Que tipo Coisas que tem aqui Como muitos O homicídio e tal Essas paradas todas que tem por aqui Lá Quase não tinha E era quase zero Tá ligado? Eu não sei se era uma coisa mais Nacional Ou algo estadual Alguma coisa de algum estado lá Que não tinha nem Indício de crime e tal Enfim Que eu fiquei com muito mais vontade De ir pra lá por causa disso Mas aí ouvindo essas paradas aqui mano Bom, cada país tem Os seus mistérios né As suas coisas não solucionadas E Portugal pelo visto É um dos que entrou nessa lista aí Vou deixar o link do Thiaguitos aqui na descrição Vou até me inscrever no canal dele cara Eu pensei que eu era inscrito no canal dele Mas não Vou deixar o like aqui também pro canal dele Tá? Quem quiser mais vídeos do canal dele aí Eu não sei se agora ele tá fazendo só Esse tipo de vídeo de Icebag É a primeira vez que eu assisto um vídeo do canal dele Nessa pegada aqui, tá ligado? Se vocês quiserem mais deixem nos comentários Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de dar uma olhada nesses dois vídeos Que estão aparecendo agora De repente vocês deixaram passar Acontece né? Mas sempre vai no canal principal Primeiro, melhor, no canal original onde eu reajo Depois vem aqui pra ver minhas reações Não esqueça de fazer isso Se é importante Deixa o like lá Deixa o like aqui Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu